Ele te conhece, ele sabe do que Deus pensa, ele conhece o meu coração, sabe da tua intenção Ele te conhece, ele conhece o meu coração, sabe da tua intenção, sabe da tua intenção Ele não é o único a mentir, o filho de homens é o mesmo, sabe da tua intenção Ele te conhece, ele conhece o meu coração, sabe da tua intenção Ele te conhece, ele conhece o meu coração, sabe da tua intenção Ele te conhece, ele conhece o meu coração, sabe da tua intenção Ele te conhece, ele conhece o meu coração, sabe da tua intenção O que é que é, Deus vai fazer, o impossível amantecer. Mas uma linda, Deus vai escrever, uma nova história, pode acreditar, com o que é que é. Deus vai fazer, o impossível amantecer. Mas uma linda, Deus vai escrever, uma nova história, pode acreditar, com o que é que é. Deus vai ser fiel, Deus vai ser fiel, Deus vai ser fiel. Deus vai ser fiel, Deus vai ser fiel. Deus vai ser fiel.